Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, um canal focado em Assassins e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla para mostrar as novidades, algumas delas, nós já fizemos hoje pela manhã uma baita live da Tumba dos Caídos, a qual se você ainda não viu, se você tem dúvida em alguma das tumbas, em algum procedimento, é só você olhar a nossa live que está tudo completinho para você, inclusive a Ubisoft mandou muito bem porque está incrível e vai ter review. Dessa vez eu gostaria de mostrar para vocês, na verdade, entender como é que funciona, aprender junto a nova forja de runas, eu não faço ideia como que isso aí funciona, eu realmente não sei, não testei isso, vou ver junto de vocês, tá bom? Peço por gentileza que já deixe o seu like, dá essa força para a gente, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar, que tenha dúvida também sobre isso aí, vamos aprender junto, beleza? Bom, quando você entra no game já vai aparecer um banner para você falando que você tem a nova forja das runas e tal e beleza. Onde isso está? Pessoal, isso aqui está lá, deixa eu mostrar para vocês, está vendo ali? É esse símbolo aqui, aqui é a forja das runas, beleza? Um pouquinho mais para frente ali da onde a gente faz as comemorações, mas vamos lá, vamos lá, vamos aprender junto. Não fui lá ainda, não construí, não faço ideia, vamos ver, vamos lá. Lembrando que, galera, se preparem que vai sair vídeo dos trajes novos que nós encontramos nos arquivos do jogo na versão de PC, está incrível! Tem um, cara, eu, olha, na moral, esse aqui eu acho que vocês vão gostar, esse aqui eu acho que vocês vão gostar e já vou dizer para vocês que é uma homenagem ao Assassin's Creed de China, vocês vão pirar, mano, eu pelo menos pirei no traje, vocês vão ver. Eu acho que é aqui, aí, ó, forja rúnica, nós vamos precisar de 600 de construção, né? 600, olha lá, ó, suprimentos estrangeiros. Calil, não tem os suprimentos estrangeiros, você vai ter que fazer o Riverhead lá, as incursões, beleza? Fez as incursões, conseguiu 600, você pode vir aqui construir. Beleza, mano, vamos ver como é que isso aqui funciona. E aí, ó... muito aprender. Nunca criei uma runa por conta própria, mas posso forjar praticamente qualquer uma se o original estiver conservado. Então consegue copiar runas, como as gravadas no meu equipamento? Não todas, mas a maioria. Algumas runas não se dão bem com determinados itens, mas se me mostrar o que tem, vejo o que posso fazer. Aham! Mano, deixa eu sair daqui, que ver esse cara dando pulinho assim, porque ele está em cima da pedra, está me dando nervoso. Pronto. Vamos lá, forjar runas. Olha aí. Galera, esses daqui são todos os itens que nós já temos no nosso inventário, aparentemente, né? Ó, várias coisas, escudo, um monte de coisa, e cada um tem uma runa. Por exemplo, esse primeiro. A runa, o atributo desse traje é o quê? O aumento de dano de assassinato ao se agachar e evitar detecção por 10 segundos. Se eu gastar 450 moedas ali, eu posso entalhar essa runa pra poder colocar em qualquer outro traje, aparentemente. A runa do corvo, olha aí. Aumenta a armadura conforme sua vida diminui. Runa do caçador de fo... Mano, tem um monte, velho. Aumenta a velocidade ao atordoar um inimigo. Quer ver? Ó, deixa eu sair. Só pra eu não estar falando besteira. Só pra eu não estar falando besteira pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No traje do Thor. Vamos lá. Traje do Thor. Cadê o do Thor? Cadê o do Thor? Thor, 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 Thor. Aqui. Cadê... Ó, aumenta a velocidade ao atordoar um inimigo. Beleza? Aumenta a velocidade ao atordoar um inimigo. Ei! O que você pode... Aumenta a velocidade ao atordoar um inimigo. Então é isso, cara. Olha que louco. Olha que louco isso aqui. Se, por exemplo, Calilá. Eu tenho um traje que eu gosto muito dele. Eu gosto muito do atributo dele. Mas eu gostaria de usar esse atributo em outro traje. Agora é possível. Então, ó. Nós temos esse aqui. Aumenta a resistência. Aumenta a dano. Cara, tem uma porrada, velho. Uma porrada. Deixa eu ver aqui, ó. Da Excalibur. Finalizadores pesados e acertos críticos cegam todos os inimigos. Olha o do Mjolnir. Cada acerto de golpe corpo a corpo tem uma chance de causar um atordoamento. Mano, eu vou gerar isso aqui. Tirar um printzinho. Gostei, hein? Olha, eu posso gerar várias. Caraca, eu posso gerar várias. Caraca, maluco. Puta, mano. Eu gostei disso aqui. Ó, olha essa daqui. Lança uma bomba de fumaça durante uma eliminação quando estiver em desvantagem numérica. Que é aquela da daga do Ragnar. Vamos criar. Vamos criar. Vamos criar que depois a gente coloque em outras. Animal, animal. Deixa eu ver. Aumenta a velocidade. Aumenta o dano crítico após cada acerto. Quero. Eu tô tirando foto que eu vou usar pra fazer thumbnail depois, tá, galera? Não, 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 não. Finalizador. Acertos críticos de golpes pesados derrubam o inimigo. Muito bom. Cara, esse aqui é maravilhoso. Acertos de finalizadores pesados tem a chance de soltar uma bomba de fogo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deixa gerar. Vamos lá. E eu posso gerar quantas eu quiser, mano. Quantas eu quiser. E, claro, obviamente, eu posso vender as runas que eu tenho se eu quiser. Ele também é um vendedor, né? Um comprador, quer dizer. Golpes pesados em inimigos caídos em venena. Ó, legal. Mano, eu tô gostando disso aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Acertos de combos finalizadores pesados tem chance de criar uma nuvem de veneno. Quero. Deixa eu ver. Mano, agora o que eu faço? Eu posso vir aqui. Escolher alguma arma que eu queira, que eu goste, sei lá. Por exemplo, essa daqui. Aumenta o dano corpo a corpo após uma esquiva, que é o que eu coloquei nela. Mas, eu posso mudar isso. Eu posso agora escolher uma das runas que eu criei, mano. Caraca, isso é muito louco. Caraca, isso é muito louco. Isso é muito louco. Nossa, eu tenho uma porrada de runa aqui repetida, que é... Do farmzinho? Lembra do farmzinho? Nossa, eu acho que eu farmei pra cacete. Pai de misericórdia. O Liu farmou. Eu poderia apertar o R3 ali, eu tô ligado. Mas, mano, eu já fiz isso. Caramba, o Kalil. Aumenta o dano crítico. Detona a bomba sonífera. Aumenta o atordoamento ao acertar ponto fraco. Uma nuvem de veneno ao aparar. Cara, tem muita coisa, velho. Pô, agora ficou delícia, mano. Agora ficou delícia. Tem uns até meio bugado aqui, né? Só que, pelo que eu tô entendendo, tem que ser armas... Será que é isso, mano? Tem que ser armas que... São iguais... As runas que eu peguei. Será? Será que é isso? Peraí, peraí. Deixa eu pegar uma... Uma daga, vai. Não, você não vai rolar. Talvez seja isso, né? Bom, não sei. Realmente não sei. Eu tenho tanta runa, mas tanta runa... Que eu fico um pouco perdido, mano. Ó, essas são as runas que a gente criou, beleza? Que a gente fez. São essas daqui, ó. Eu só preciso saber se eu consigo encaixar em tudo. Ó, runa do ímpeto peçonhento. Beleza? Que é a criar nuvem de veneno. Beleza. Criar nuvem de veneno. Vamos lá. O ruim é que não dá pra procurar por... Eu preciso achar aquela. Do bagulho peçonhento lá. É uma verdinha, né? Pior que é tanta, tanta, tanta... Daquelas repetidas que eu tenho, né? Que fica difícil encontrar. Mas eu vou dar um corte aqui no vídeo pra não ficar longo, ver se eu encontro. Aguenta aí. Ó, galera. Demorou por causa do meu farm, que tinha um monte, mas tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Ó, runa do ímpeto peçonhento. E eu posso colocar. Agora, essa arma com combos finalizadores tem chance de criar uma nuvem de veneno. Pô, cara. Isso aqui é animal. Gostei. Gostei muito, de verdade. Aumentou ainda mais, né? A personalização das suas gears dentro do game. Comenta aí o que você achou. É assim que você vai estar utilizando. Essa é a adição. Como muitos de vocês comentaram. Pô, Cali. Isso aí tá chegando tarde. Concordo. Não tem nem NG+, o game. Então, não faz muito sentido, né? Mas vamos ver. O NG+, ele vai vir. Isso é fato, né? Até o final desse ano, ele vem. Só que, poxa... A galera já não vai estar mais repada. Bom, eu acho, né? Não sei. Bom, comentem aí o que vocês acharam. Um beijo no coração. Já já tem mais vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.